Eu já vou te perguntar, já a primeira pergunta, por que ela tem esse nome? Então, nesse desenho aí, a gente pode ver que ela está na posição que a gente diz que ela está armada, que é uma posição defensiva que elas fazem quando elas estão se sentindo acuadas ou quando elas sentem alguma ameaça. E elas fazem isso para mostrar essas cores fortes que elas têm aqui nas quelíceras, que é a estrutura no aparelho bucal, assim, próximo a um apêndice que ela injeta o veneno. E ela tem essas pernas também com essa coloração que dá um espanto na vítima, na ameaça. No caso, é um tipo de coloração de advertência. Então, ela se arma para poder dizer, olha, eu estou aqui, cuidado, viu? Eu estou colorida, posso oferecer algum perigo. Que é o aposematismo, que é a coisa de cor forte que tem nos animais no geral. Então, ela tem esse nome. Apesar de que aqui eu já vi muita armadeira e nunca eu vi uma se armando assim. Então, até hoje eu nunca consegui uma foto. Elas sempre eram de boa. Cutucavam elas, elas só corriam e ficavam paradas no canto. Nunca eu vi uma armadeira se armar pessoalmente. E essa é uma das que eu ouço que as pessoas falam que ela salta em cima de você. Que ela pula em cima de você. É uma das coisas que o pessoal mais fala dessas áreas. E aí, não pula, né? Não, elas têm a capacidade de pular, mas elas já não vão fazer isso na direção da pessoa. Até porque também, numa situação natural, é até perigoso para ela pular na cara de algum bicho que pode predar ela, por exemplo, uma ave, alguma coisa assim. Por mais que ela tenha uma peçonha. Então, é uma coisa que não acontece como as pessoas imaginam. Você está lá, você passa do lado, ela vai pular no teu pescoço, pular em ti para picar. Essas coisas não acontecem. No máximo, o que eu já via, e tem vídeos, é ela dando pequenos botes curtos de defesa. Mas, normalmente, elas não têm... Eu não conheço isso delas pularem para atacar ninguém ou se defender. Geralmente, elas vão fazer isso e, na primeira oportunidade, ela sai correndo. Não é que nem papamosca, né? Não, não. Isso, a papamosca, o método de locomoção bem comum dela é pular, mas a armadeira quase não faz isso. E lembra, gente, para qualquer aranha, a gente tem soro no Brasil, tá? Então, é procurar o Hospital SUS, o hospital público da tua região, que você tem soro anti-aracnídico para essas aranhas todas. E falando sobre como esses acidentes acontecem, muita gente que eu conheço já encontrou elas dentro de sapato, por exemplo, que fica do lado de fora da casa, coisas assim. Então, como o nome já diz, são acidentes mesmo. O bicho está lá na dele, às vezes, escondido. E aí a gente põe o pé onde ele está, ou então pressiona ele contra o pé, e acaba acontecendo isso, assim. E é porque muita gente vai perguntar, mas como é que esse bicho vai, como é que pode acontecer desse bicho me ficar? E aí a maioria dos acidentes, é isso mesmo, assim, é um bicho que está lá na dele, a gente também não viu, e acabar tendo esse encontro. E aí E aí Tchau, tchau.